Olá, alunos! Olá, famílias! Professora Kelly com vocês para uma aula muito especial. É uma aula de leitura. Estão preparados? Vamos lá! Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepara, minha gente, abra o seu coração. E a leitura de hoje é o livro Mães de Todos os Tipos, de Cris Bueno. Mães de Todos os Tipos, Cris Bueno Para minha mãe e para minha filha, que me fez mãe. Todo mundo tem mãe. Até mãe tem mãe também. E tem mãe de tudo quanto é tipo. Que tipo de mãe você tem? Tem mãe que é meio desligada. Nunca lembra onde pôs a escova, a chave, o aspirador. Tem mãe que é conectada. Não sai da frente do computador. Tem mãe que adora música e sempre entra na dança. Tem mãe que adora brincar e nunca esquece que também já foi criança. Tem mãe que adora praia. Outras preferem montanha. Tem mãe que tem medo de barata. Outras tem medo de aranha. Tem mãe que é chorona. Chora até vendo TV. Tem mãe que é uma fortaleza. Se chora, ninguém nunca vê. Tem mãe que gosta de cozinhar. E faz um monte de coisa gostosa. Tem mãe que gosta de comprar. E é super vaidosa. Tem mãe que é mais brava. E gosta de tudo certinho. Tem mãe que é um doce. E vive fazendo carinho. Tem mãe que é engraçada. E vive contando piada. Tem mãe que trabalha demais. E sempre chega cansada. Tem mãe que é mais brava. Tem mãe que também é vó. Pois a vó é a mãe da mãe da gente. E tem mãe que também é pai. Isso é muito frequente. Tem mãe que é mais brava. Tem mãe que é mais brava. E tem mãe que é mais brava. Tem mãe que é mais brava. Tem mãe de todo tipo. Mãe alta, mãe baixinha, mãe corajosa, mãe medrosa. Mãe magra, mãe gordinha Mãe barulhenta, mãe quietinha Mãe loira, ruiva e moreninha Mas em uma coisa, toda mãe é igual No seu amor imenso, gigantesco e especial Em seu coração tão grande que cabe até o mundo inteiro Que ama a vida que faz com amor, mas verdadeiro Obrigada famílias, obrigada mamães Fiquem bem, se cuidem e boa aula! Mãe Mãe